Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar sobre magnésio, tipos de magnésio, qual o magnésio que você vai escolher, qual o magnésio melhor para você. Isso a gente está complementando o vídeo anterior, se você não assistiu, vai assistir. Mas você quer entender qual o magnésio melhor para você? Vem comigo que eu vou te explicar. Como eu disse para vocês, aqui no canal já tem um vídeo sobre magnésio. Esse é o segundo vídeo que eu estou gravando para mostrar para vocês os tipos diferentes desse mineral maravilhoso que nós precisamos sim suplementar, que nós temos deficiência porque o nosso solo é pobre em magnésio, a nossa água é pobre em magnésio e acaba se tornando uma necessidade a gente sempre suplementar um pouco desse mineral tão importante para o nosso corpo. O importante dizer que melhor a forma de absorção é quando ele é quelado. E dentre os quelados existem vários nomezinhos que levam você a ter dúvidas, porque você não sabe exatamente qual que seria o melhor para você. Muita gente usa o cloreto de magnésio, que você compra facilmente na farmácia, aquele que você dilui na água, né? E toma, existem até as cápsulas também, cloreto de magnésio, PA. Porém, esse cloreto de magnésio, ele não é na forma quelada. Então, ele vai ter funções? Você já conseguiu melhorar com ele de alguma maneira? Ótimo, mas ele não é a melhor forma de absorção do magnésio. Existem formas melhores, porque são as formas queladas que eu estou falando. Bom, dentre as formas queladas, nós vamos falar de um magnésio que ajuda muito a parte do cérebro, do nosso cérebro. Por quê? Ele chama magnésio treonato. O magnésio treonato, ele é o que mais consegue passar pela barreira do nosso sistema nervoso central. Então, para a memória, para aquela dificuldade de concentração, para a nossa cognição, né? Para a ansiedade, para a depressão também, nós utilizamos e optamos por esse magnésio treonato. Inclusive, para aquelas pessoas que têm muita dor de cabeça. É um magnésio quelado, mais especificamente ligado ao ácido treônico e que vai melhorar essas sensações. Um outro tipo de magnésio, que é assim até bem conhecido, é o magnésio glicina, ou magnésio bisglicinato, ou magnésio quelado. Ele vem escrito assim, dessa maneira. Esse magnésio, ele também vai agir no relaxamento muscular, na ansiedade, mas tem um porém. Se você tem o intestino mais solto, você precisa evitar esse, porque ele solta mais o intestino. Então, o magnésio glicina, magnésio quelado, quelato, tem vários nomezinhos. Ou magnésio citrato, são magnésios que vão soltar mais o seu intestino. Inclusive, se você tem prisão de ventre, faz essa opção por esse tipo de magnésio. Porque ele vai ajudar nessa mucosa lá intestinal, ele vai estimular essa mucosa, essa peristalse, né? O movimento do seu intestino vai ficar estimulado e você vai conseguir melhorar um pouco mais as evacuações. Então, se você tem intestino solto, aí você já não faz essa opção por esse. Citrato, magnésio citrato, magnésio quelado, nem magnésio glicina. Bom, o terceiro tipo que é muito conhecido, a gente acha muito para adquirir, é o magnésio de malato. Ele é ligado ao ácido málico. E isso faz com que ele seja um magnésio bem relaxante. Relaxa muito a nossa parte muscular. Então, eu sempre indico, se você tem artrite reumatoide, Se você tem fibromialgia ou muitas dores articulares, musculares, é uma pessoa que sente muitas dores, usa o de malato. Uma observação importante. Se você tem um intestino mais solto, ele não vai soltar seu intestino. Então, você opta pelo de malato, tá? Ele diminui a sua fadiga crônica. Ele ajuda muito nas arritmias cardíacas. Então, é um excelente magnésio. Você pode usar o magnésio à noite, para relaxar no seu sono, né? Você tem uma noite, vamos dizer assim, mais relaxante quando você usa ele à noite. Você pode usar o magnésio também após as refeições. Então, depende muito do uso. Ele vai ser utilizado, sendo que, lado, não tem muito esse problema do horário. Ele vai ser aproveitado no seu corpo da forma correta, tá? Claro que se você tem, como eu falei, um sono com dificuldade, você usa ele à noite, que aí você consegue relaxar melhor esse sono. Existe ainda o último magnésio que eu vou falar aqui para vocês, que chama o magnésio inositol. Esse magnésio, para quem sofre com insônia, é o melhor magnésio. Geralmente, ele é um pó que você mistura na água, magnésio inositol. Então, se você tem problemas com insônia, eu recomendo fortemente esse magnésio inositol para você. Esse, sim, para você tomar uma hora antes de você dormir. E você vai depois relatar aqui para mim como foi as suas noites de sono, se elas também não melhoraram, tá? Bom, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque quando você se inscreve, você ajuda que esse vídeo apareça para muito mais gente que está precisando muito de orientações. E curte aqui, manda esse vídeo para aquela pessoa da sua família que está com esse problema de memória, que está com esse problema no intestino, que tem esse problema de dores, fibromialgia ou artrite reumatoide. E eu te encontro no próximo vídeo. Muito obrigada!